Fala galera, respondendo as perguntas do Twitter, o pessoal do Twitter ficou escrevendo pra mim aí, pessoal muito legal, beijo pra todos vocês aí, obrigado pelas participações, pela intervenção aí, pelas interações, vocês são muito gente boa, velho, e eu tô muito animado com o Twitter, tamo quebrando tudo, e vamos nessa que responder as perguntas, puxa rapinho, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é o Júlio, a minha joia da conta é a primeira pergunta, é a primeira pergunta. Qual a sua opinião sobre a Revolução Industrial? Nossa, qual a minha opinião sobre a Revolução Industrial? Cara, eu já tenho oito anos de idade, bicho, Revolução Industrial, nossa, velho, Revolução Industrial foi muito importante pro país todo, mas ela aconteceu logo após o Iluminismo, após a Modernidade, René Descartes, pai da Modernidade, trouxe a razão, o Iluminismo trouxe luz, a mente humana, fazendo com que a Igreja Católica perdesse espaço na racionalidade, no pensamento daquele momento, dando início à Modernidade, a Modernidade com melhor na Revolução Francesa e também na Revolução Industrial, que vem até hoje, hoje na contemporaneidade, estamos falando através de smartphones por causa da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, então isso é muito importante. Próxima pergunta. Charopinho, como você se sente trabalhando no Ratinho? Você está feliz lá? Eu trabalho no Ratinho, eu tô feliz, no Ratinho, gente boa, a gente se diverte bastante, para de pular, cachorro, capeta, que saco! O Ratinho é gente boa, depois de 20 anos, vira uma família, tá tudo em casa, entendeu? Então trabalhar lá é a mesma coisa que eu tô na minha casa, é muito legal trabalhar lá. Pô, demônio, cacete! Charopinho, você é do rock, se sim, cante sua música favorita. Eu sou do rock, eu gosto de rock. Hey, hey, mama, sit the way you move. Go make it, swear, go make it, brew. Pra quem não conhece, é Black Dog, Lord Zeppelin, mas... Muito legal. Qual a sua opinião sobre o Mickey? Mickey! O Mickey é isso aí, cara. O Mickey é aquele ratinho lá dos Estados Unidos, que hoje não tem graça nenhuma, mas é o Mickey. Entendeu? Ele é bonitinho, ele é não sei o quê, é politicamente correto, entende? Mickey, Mickey é isso aí, entendeu? Mas não tem nem comparação, é um grande ícone, né, velho? Eu sou um rato do Brasil. Charopinho, é verdade que o Celso Portioli teve participação no 11 de setembro? Celso Portioli no 11 de setembro, cara? Não tô sabendo, cara. Eu nem gosto de fazer piada com essas coisas que dá mal a goro, credo. Eu não quero nem falar. Quantos anos você tem? Oito anos, Charopinho? Faz mais de 20 anos que eu tenho oito anos. É um problema, deficiência neuronal, mental, psicobiológica. O que houve com o Tonico? O Tonico processou a SBT, por isso que ele não trabalha com a gente hoje. Se você ficar falando mal dele, ele vai te processar. Nada contra você, mas no programa do Ratinho, o único, normal, é o Ratinho? Normal, o Ratinho? Você tá falando que o Ratinho é normal? Você não conhece ele, irmão. Como que o Ratinho te conheceu? O Ratinho me conheceu porque, cara, é uma longa história, entendeu? Tudo começou quando o Ratinho fazia churrasco de gato, entendeu? E ele me usava pra atrair os gatos, pra pegar, pra fazer churrasco. Eu pulo essa parte. A verdade é a seguinte, eu fui no programa dele, quando ele chegou na Record, eu fui lá e comecei a encher o saco dele e ele ia ter no ar. Por que eu não tenho uma namorada? Por que você não tem uma namorada? Deve ser feio pra caramba e chato, cara. Deve ser mó nerd, que fica dentro do computador o dia inteiro. Entendeu? Vendo mulher pelada. Não vou me falar o que você fala. Você arrepende de trabalhar no programa do Ratinho? Você me arrepende de trabalhar no programa do Ratinho? Cara, é de lá que você é meu pão, né, velho? É de lá que você é minha comida. Eu falei que tem que trabalhar lá, é o que tem pra hoje. Qual o melhor anime ou o melhor desenho? Qual o melhor anime ou o melhor desenho? One Piece e Pica-Pau, mano. Ele tá soprando aqui. Fica quietinho também, deixa eu falar. One Piece e Pica-Pau. Sarabinho, o que você acha desse vídeo? Caramba, esse vídeo? Vou mostrar o vídeo aqui, eu não acho o vídeo. Caramba, esse vídeo é muito legal. Eu tava lá esse dia, o Ratinho tava atirandoando com o pessoal aí da Luta Livre. E o Ratinho já foi da Luta Livre. E esse vídeo é bem o Brasil mesmo, entendeu? Todo mundo sabe o que tá acontecendo. É tudo combinado. Mas tá valendo. O vídeo se diverte mesmo assim. Por que você não é o principal do programa do Ratinho? Quem disse? Próximo. O que aconteceu com a sua adorável mãe? Minha adorável mãe? Nossa, quanta pergunta pessoal, cara. Eu não sei, cara. Porque assim, eu era um rato de laboratório, entendeu? Então quando eu acordei pra vida que eu caí na ficha que eu tava no mundo mesmo, eu já tava sozinho, só eu e Tunico. A gente fazia parte de testes de exército pra poder criar uma série de bichos que ajudassem nas guerras mundiais. Mas aí, parece que deu errado o laboratório e acabou me criando. Xaropinho, quando você vai concretizar seu plano de se livrar do Ratinho e tomar o programa? Não é meu plano de tomar o programa. Na verdade, o programa é meu. Ele que quer tomar meu programa. Qual o seu tipo de comida preferida e por quê? A comida preferida, eu gosto, cara. Eu gosto de tudo que é tipo de comida, arroz, frijão, queijo, mandioca, comida japonesa, churrasco, eu gosto de tudo, cara. Como são os seus pais? Então, alguém tava falando, né, cara? Eu não vi, porque quando eu acordei, eu tava no laboratório, já, e eu consegui escapar porque eles me botaram dentro de uma grade, eu tava num carro do exército, junto com um monte de coisa, o cara tava tentando fugir, a grade, o cara deixou, estourou, eu fugi. Como eu posso fazer pra trabalhar no Ratinho? Que vai dentro de uma guardinha, você tem que ser meio retardado, você tem que fazer bagunça e você tem que também, de repente, mandar um currículo pro SBT ou entrar como estagiário. Você é gamer? Sou gamer? É. Eu gosto muito de game e eu também, às vezes, não consigo, assim, não consigo acompanhar tudo que acontece, mas eu tô sempre entrando. Qual a sua banda de rock favorita? Banda de rock favorita? Cara, eu gosto de Sister Fadal, eu gosto de Napalm Death. Napalm Death não, é muito pesado. Eu gosto de Let's Apple, eu gosto dos negócios das antigas, eu gosto de Iron também, eu gosto de U2 também, Coldplay, entendeu? Eu gosto de Dead Kennets. Qual a sua opinião sobre macacos? Minha opinião sobre macaco? Macaco, mamaco. Acho que mamaco é bonitinho. Eu gosto. Mamaco. O que você acha do Corinthians? O que eu acho do Corinthians? Daqui a pouco eu volto com mais respostas. Fica ligado aí, mano. É muita coisa, mas sem perguntas.